Eu sou o deputado Ivan Nates, queria mostrar pra vocês o meu gabinete, o gabinete 115, aqui na Assembleia Legislativa. Eu tô aqui desde o meu primeiro mandato. Aqui nós temos uma pequena sala de recepção, onde atende a Thaisa, nossa secretária. Depois, nós temos o pessoal que trabalha aqui comigo, no suporte, não estão todos aqui. O Erlon, que cuida da parte de orçamentária. O Roberto, que cuida da parte de projetos, o encaminhamento dos projetos. O Melo, que já é o conhecido nosso aqui, cuida da parte de comunicação da imprensa. A doutora Neila, que cuida da parte jurídica do gabinete. E, pra cá, funciona a nossa chefia de gabinete, com o chefe de gabinete, o Alex. Ele que é o responsável por todos os encaminhamentos que nós temos aqui na Assembleia Legislativa. E aqui no meu gabinete tem um cantinho bem especial, que é o cantinho da minha inspiração. Queria mostrar pra vocês as pessoas das quais eu me inspiro pra fazer meu trabalho aqui na Assembleia Legislativa. São pessoas que enfrentaram grandes desafios e venceram no diálogo, na conversa e, principalmente, na pacificação. Como o Abrão Lincoln, a nossa Antonieta de Barros, que foi uma grande heroína de Santa Catarina. Também venceu todos os preconceitos. O Mandela, que é um exemplo a todos nós. O Mahatma Gandhi, que construiu toda a sua história na Índia. O Martin Luther King, dos Estados Unidos. E, agora, a jovem Mahala, que é a nossa inspiração também feminina aqui no parlamento. Então, eu queria convidar todos vocês pra me conhecer meu gabinete aqui na Assembleia Legislativa. São todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui trabalhando pra melhorar a vida dos catarinenses. Os Estados Unidos. Os Estados Unidos. Os Estados Unidos. Os Estados Unidos.